gente hoje eu estou aqui na loja mais linda moda ela trabalha com blusinhas e t-shirts a partir de 10 reais tá tem muita opção vou mostrar aqui pra vocês começar por esse de olhinho grego que está super em alto olha que coisa mais linda tem jocinho tem esse modelinho aqui de amarrar também, lindo, 10 reais muitas estampas de cor, tá bom, tamanho de 12, olha que lindo olha esse estampinho que foi a mais fofa, 10 reais, tem esse modelinho aqui, tá saindo 12 reais tá certo, essa parte de cima aqui da Arara, 10 reais, olha só a variedade de estampas tem muita variedade, floral, onça, tem cores lisas também com estampinha na frente, tá bom, tem muita variedade tem esses modelinhos aqui de baixo, ó, de 12 reais, que são com escritas com os textos aqui, então vai lá, 9 litros, ó, ó, o silvia tem aquele leite, tem bastante opção, pan tampa, né, tem também de água, que podem só a peixe também, ó, tem praticamente, ó, no período com esse peda'! Muita variedade Que linda Bastante variedade Tem umas tampadinhas de 10 reais Olha que lindezas Um modelinho mais lindo Que o outro Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui de amarrar Olha que linda Tem mais opções ali Olha que linda Pampas muito fofas Muita variedade Olha que linda Tem regata também Quanto fica essa amiga 10 reais Olha que linda Lindíssimas Tem floral também Amigo que fofa 10 reais apenas Legal Vai ficar no online né amiga Direto gente Então já corre Até oito da noite Então gente Já corre aí Pra fazer os pedidos De vocês A loja vai estar enviando A partir de 200 reais Em compras Envia ônibus Correio Tá bom Pode entrar em contato Eu vou mostrar aqui O cartãozinho Pode falar com a Paula Esse aqui é o WhatsApp Dela Tá Esse aqui é o Instagram Dela